Bom, vamos começar um POV, com uma câmera que vocês podem ver a câmera de baixo. Hoje eu vou estar com a minha Sony, Sony, hoje não é Sony, estou aqui com a minha Fuji X-T4. A minha câmera, eu acho que uma das minhas câmeras principais agora. Eu falei Sony porque eu tenho a Sony Alpha 7 III e eu também tenho essa daqui, que é a última câmera que eu comprei. Vamos sair para fazer umas fotografias, eu comprei uma lentezinha, que é essa daqui de 35mm, então essa câmera como não é full frame, ela vira meio que uns 55mm essa aqui. Vou deixar aqui no manual, está tudo certinho. Vamos ver como ficou. Está legalzinha. Bora fazer umas fotos, fazer esse rolê aqui por Ocean Beach e fazer umas fotos, obviamente. Poxa, não está me mostrando o foco na real, que é legal quando parece o assistente de foco, né? Mas está de boa. Eu vou tentar falar o máximo que eu puder aqui, mas se eu ficar em silêncio, vamos deixar uma musiquinha de fundo também, né? Para fazer o acompanhamento. Pô, que estranho, cara, que não está me mostrando o foco, o assistente de foco da câmera. Era para estar, né? Eu estou de máscara hoje. O bicho está pegando de novo aqui nos Estados Unidos, então, tem criança em casa, é melhor se proteger. Pô, que loucura, não está aparecendo um assistente de foco para mim. Não sei porquê, vamos dar uma olhada aqui no foco da manual. Ah, sei lá, porque aqui não está aparecendo, mas também não vou precisar. A gente está aqui em Ocean Beach, para variar, né? É o que eu mais gosto de estar em San Diego. E aproveitando para fazer a fotografia. Fotogrismo, né? É tudo manual, só para vocês terem uma ideia, estou tirando todas as fotos. Manuais. Vai ser tudo, o ISO manual, a abertura, tudo, tudo manual, porque essa lente, ela é manual, né? E aí, né? Tranquilão, de boa, na paz. Tem um brasileiro ali. Ficou legal essa foto também. Ficou das melhores, né? Ficou legal. Esse aqui é o lance de street photography, né? De fazer fotografia de rua. E se você fizer com uma lente que nem eu estou fazendo, que é uma lente manual, fica muito difícil. Porque você tem que achar o foco, tudo, muito rápido. Então, se você ver alguma coisa legal na rua, que você quer fazer a foto, fica mais difícil, né? O lance da fotografia de rua é você bater a foto na cara da pessoa, né? Então, tem que ser meio corajoso, né? Você tem que enfiar a sua câmera na frente das pessoas e até quando você está com uma câmera que tem foco automático, Então, pô, você nem precisa disso, né? Você, só de você clicar no botãozinho em cima, já foca, já foqueia. Já dá aquele foco, ó, legal isso aqui. Vou tirar foto. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho uma preferência em tirar foto agora com a câmera virada de assim, do que assim. Eu prefiro, porque sei lá, eu posto no Stories mais foto do que eu posto em todas as outras coisas. E se você for fazer uma revista, que nem eu tô fazendo um livro na verdade, e capa de livro é assim, né? Na vertical. Eu acho mais legal tirar foto na vertical do que horizontal. Acho que vai ter coisa mais legal pra tirar foto chegando ali na frente da praia, na verdade, né? Que é mais o meu estilo de fotografia, né? Sempre que eu saio com a câmera... Eu tento sempre ter uma bateria essa no bolso. Mas as minhas câmeras estão sempre carregadas, que eu tento carregar todo dia, porque todo dia eu faço isso, todo dia eu tô tirando foto, todo dia eu tô na rua. E aí eu tô sempre carregando as câmeras, né? O lance é não ter vergonha, né cara? Você tem que pegar, meter a câmera... Você pode ter problema... Ou pode ter uma bela de uma foto, né? Mas esse pico aqui é muito clássico. Tem uma pizzaria aqui na frente que chama Luigi. Vocês vão ver ali, passando bem na esquina, que eu ainda não cheguei a comer lá. Mas o cheiro é bom, pelo menos. Isso aqui é um tipo de coisa que eu gosto muito de tirar foto, ó. Essas paradas assim, ó. Eu sou mais de coisa de rua assim do que... Pessoas, né? Tem gente que prefere tirar foto de gente, né? Street Photography tem vários estilos, na verdade, né? Aí, ó. Isso aí é Luigi. Puta, aqui vai rolar uma foto legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer essa foto aqui. Não sei onde é que vai acontecer. É, não ficou tão boa. Eu já reparei que é muito mais difícil fazer realmente... É a primeira vez, na real, que eu venho fazer foto de rua. Street Photography com... Com lente... Totalmente manual, né? Mas a fotografia de rua não tem que ser perfeita, na real, né? Eu tenho que contar uma história. Não precisa o foco, tá perfeito. É que eu sou meio... Perfeccionista. Com esse lance de fotografia, né? A maior galera fica olhando pra mim, porque eu tô com a... Com a câmera no pescoço. Tô usando um bagulho no pescoço e a câmera parece uma corrente. E aí a galera, tipo, fica olhando. Que raio que esse moleque tá no pescoço. Bom, chegando aqui na frente da praia fica mais o meu estilo de foto mesmo, né? Até que hoje não tá muito frio, é inverno. Mas hoje não tá muito frio. Interessante. Caralho, quase fui atropelado aqui. Ah, foco, meu. Tá muito difícil fazer... Nesse tipo de foto aqui que eu tô querendo fazer, que é coisa muito rápida. Tá muito difícil fazer com esse foco manual, cara. Porque o foco manual fica uma coisa mais bonitinha, mais certinha. E do jeito que eu tô querendo fazer... Do jeito que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo, né? O que eu tô vendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, né? Nossa, velho, essa aqui ficou animal demais, na sorte sai um asfalto foda, tá ligado? Agora é muito meu estilo de fotografia, o lance é você pensar, todo mundo vem aqui tirar foto da praia pela frente, então vai pelo estacionamento, vou tirar uma foto clássica, isso aqui vai ser muito clássico, olha isso, o lance escolheu o ângulo certo, falou que sem o assistente de foco tá muito difícil achar o foco correto, né? Bom, eu tirei umas duas três fotos muito boas agora. Isso aqui é o melhor horário pra fazer isso, porque ainda não tá muito escuro, é mais que ideal esse horário mesmo, galera fazendo um churrasquinho no meio da rua aqui, se esquentando né? Porque tá frio. Legal. E aí ó, foda-se. E aí? Ó, acabei de escutar a mulher falando da polícia ali, ó que aqui o que os caras tão fazendo não é permitido. Essa muvuca aqui também ó, bebendo, fumando. Daqui a pouco a polícia cola Eu tô andando muito rápido Tô andando um pouquinho mais devagar É que eu tô querendo Fazer isso antes da Antes do sol Do sol baixar, né Nossa, irada essa foto aqui também Pô, essa ficou legal Pô, na real A minha vontade é fazer isso pelo mundo, cara Se eu puder Se alguém quiser patrocinar aí, ó Tamo aí Rodar o mundo fazendo fotografia Não tem nada igual, né Mas pelo menos aqui nos Estados Unidos Esse ano de 2022 Se você tiver assistindo esse vídeo já em 2035 Já passou muito tempo Mas aí pro ano de 2022 Essa é a minha meta É poder sair pra rua Mais pra outros lugares Que não seja só San Diego Que seja pelo mundo afora Ou pela Califórnia afora Ou pelos Estados Unidos É uma parada que eu quero fazer muito Muito Vim pra cá pra não atrapalhar A galera tá tentando tirar fotinho deles Aí também, né Peraí, se a galera passar Dá pra perceber que eu tenho o meu estilo próprio de fotografia, né Até fazendo street photography Eu tento manter esse meu estilo, cara Que é o jeito que eu gosto de ver foto Obviamente vai ser o jeito que eu vou tirar foto, né Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, agora é voltar pelo outro caminho Que irado isso aqui Se eu tivesse uma lentezinha que chegasse mais perto ia ser mais legal Vamos ver o que a gente encontra no caminho de volta agora, que vai estar começando a escurecer Vamos ver se uma dessas ficou boa Ficou legalzinho até Então como essa lente aqui é uma lente de 35mm E numa câmera que não é full frame, vira uns 50mm E a foto de 50mm é muito específica Ela é uma fotografia mais assim tipo Eu diria mais pra você fazer fotos de gente, de pessoa, fica muito legal Mas também 35mm é uma câmera boa também pra fazer É uma lente boa também pra fazer street photography A câmera que eu tenho, a outra full frame que eu tenho Ela é mais específica pra street photography, ela é 23mm Então ela tem um ângulo bem mais aberto É 23mm pra 35mm É um ângulo bem mais aberto E aí você consegue pegar mais coisa Isso aqui é uma câmera mais pra você tirar foto Uma câmera, fico falando câmera Uma lente pra você tirar foto mais aproximado né Não sei se agora nesse caminho de volta eu vou achar muito mais coisa pra tirar foto De repente eu vou pelo alley O alley é essas ruazinhas que ficam atrás das ruas Os becos né, eu vou pelo beco É, vou andando por aqui mas ali mais pra frente Eu me jogo no beco Que é capaz de eu achar coisa mais legal pelo beco do que andando aqui no meio da rua né Vamos jogar no beco aqui ó Vou tirar foto dessa Kombi porque eu tenho 300 mil fotos dessa Kombi que a gente acabou de passar Ah que esse becozinho aqui é legal, tem um negócio legal pra tirar foto na real Não sei se vocês acompanham alguém que faça street photography aqui nos Estados Unidos Não sei se tem muito canal que faz isso Eu gosto muito de assistir na real mas Não sei se tem muita gente brasileira, muito do Brasil que faz isso Mas é um estilo muito específico de fotografia sabe Eu não tô entendendo porque que não tá funcionando O Focus Peak O meu assistente de foco cara Não tô entendendo porque que não tá funcionando Tá funcionando em casa, sair não tá mais Que raios Que raios Ah, tudo ficou boa Bom que eu vim fazer esse rolê Com essa, com essa lente Que acabou de chegar na verdade essa lente em casa É bem difícil focar porque é de longe E você não tem a visão correta Do que você tá vendo ali no fundo né Então tipo assim, eu não tô conseguindo entender o motivo de não tá tendo Porque deveria tá aparecendo um Umas linhasinhas Vermelhas pra mim E não tá aparecendo Sei que alguma coisa no menu aqui Da câmera Mas vou fazer isso bem na hora que eu já tô fazendo as fotos Tá ligado? Alguma coisa aconteceu, tá ligado? Essas lixeiras são muito style né cara Acho legal tirar foto de lixeira Acho que eu sou o cara que mais tira foto de lixeira que vocês vão conhecer Ah, você pensa assim comigo, você pode tirar essa foto que vai ser igual de todo mundo Da lixeira Que eu nem sei se tá muito focado ou você pode tirar uma mais alternativa né Que na real nem ficou tão boa Vamos ver Ah não Não vou nem colocar pra vocês aqui Essa primeira ficou mais legal Outra coisa que eu gosto muito de tirar foto é dessas lavanderias que tem aqui Ali na frente tem uma Eu vou fazer uma foto dela ali Aqui não falta lixeira né É meu paraíso fotográfico Aqui ó, lavanderia, acho muito legal tirar fotos de lavanderia Diminuir aqui o ISO da câmera Diminuir aqui o ISO da câmera Não, não é um ângulo bom esse Não é um ângulo bom Puts, não é um ângulo bom essa Tem uma lavanderia ali na frente Mais pra frente de Obia ali que é muito mais legal Não, não ficou nenhuma boa Não vou tirar então Esse que é o lance da fotografia Esse que é o lance da fotografia Nem sempre você vai achar Você vai apontar a câmera e vai ficar uma coisa boa Sinal de Open do outro lado ali ficou bem legal Olha só Tiozão Tiozão aqui ó Não quero tirar foto desse tiozão Tiozão aqui ó Olha só Vamos atravessar aqui porque meu carro tá do outro lado mesmo Esse é o meu estilo de fotografia, esse é o estilo de fotografia que eu gosto de fazer Putz, ficou legal isso aqui Muito difícil tirar, nossa, muito difícil tirar uma foto dessa Muito difícil você conseguir, tem que vir de manhã muito cedo Ou tem que vir na hora que não tem mais ninguém na rua Pô, ficou legal Tchau